Fala meus queridaço, videozinho rapidinho aqui, tá com problema pra instalar o Windows 11, tá dando erro aí de TPM 2.0 Vou te mostrar um método aqui simples, rápido e fácil pra solucionar, link do arquivo pra baixar na descrição Serve se você for instalar pelo próprio Windows ali fazendo uma atualização ou se você vai iniciar pelo pendrive fazendo uma instalação limpa É só fazer o mesmo procedimento, vamos lá ver como é que é Tá aí galera, eu vou procurar ser bem breve nesse vídeo pessoal Você tá aí querendo instalar o seu Windows 11, de repente você chega nessa parte aqui Eu tô fazendo aqui uma atualização, eu tô instalando pelo Windows 10 porque eu não quero perder os meus arquivos Mas mesmo que você esteja fazendo pelo pendrive, é o mesmo procedimento Se você estiver passando por esse problema aqui ó, de TPM 2.0, você vai fazer o seguinte Eu tô deixando aqui na descrição o link pra você baixar o arquivo que você precisa tá baixando aí pra resolver esse problema Então agora eu vou fechar aqui e vou mostrar pra vocês aí como é que tem que fazer Galera, clicando no link aí que tá aí na descrição, é o primeiro link da descrição Vocês vão chegar aqui no meu onDrive e vocês vão baixar esse arquivo aqui Vai baixar provavelmente na pasta de downloads de vocês Aí galera, entrei aqui na pasta de downloads, o arquivo é esse aqui A gente dá dois cliques nele pra abrir com o WinRAR, seleciona ele, extrair para, você vai extrair o lugar da tua preferência Eu vou extrair aqui pra minha área de trabalho mesmo, ok? Prontinho, o arquivo tá lá na minha área de trabalho agora pessoal Aí galera, é o seguinte, o arquivo tá aqui ó, o meu tá aqui O que eu vou fazer ó, eu vou copiar, clica com o direito Copia Aí se você tiver no pendrive, fazendo a instalação pelo, se você tiver com o seu pendrive no computador Você abre, né, o seu pendrive, o meu no caso tá aqui ó Se o seu tiver no pendrive é a mesma coisa, o meu tá na pasta na área de trabalho Mas se você abrir aí o teu pendrive, ele vai tá aqui do ladinho Vai ter a letra aqui referente a ele, você vai clicar, vai abrir aqui O que você vai fazer, você vai vir nessa pasta aqui ó, sources Vai clicar com o botão direito e vai colar esse arquivo que você acabou de baixar Ele vai perguntar se você quer substituir, você substitui E maravilha galera, agora é só iniciar de novo a instalação do Windows E vocês vão ver que vai passar daquela parte ali E vocês vão conseguir fazer a instalação Tá aí galera ó, fiz o procedimento, já passou ali daquela parte ó, sem problema nenhum Agora é só aceitar, ir passando pra frente aqui E concluir a instalação galera A partir de agora tá resolvido o teu problema aí, tá solucionado E aí Obrigado.